Oi gente, tudo bem com vocês? Fabiana Schreiner aqui para mais um vídeo do nosso canal Classe A TV. E no vídeo de hoje eu estou trazendo um assunto muito bacana, que as pessoas me perguntam muitas vezes no privado, que são dicas de marketing digital. Hoje eu estou trazendo para a gente cinco dicas muito úteis para todo mundo que quer aprender um pouquinho mais sobre marketing na internet, marketing digital, e hoje vai ser a sua hora de aprender aqui comigo. Mas antes de a gente começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês curtir esse vídeo, compartilhar, comentar, faça o seu comentário, o que você vai achar desse vídeo, dicas para novos vídeos também, pode colocar aqui embaixo que a gente aceita. E inscreva-se no nosso canal. Lembre também de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que a gente coloca por aqui. E agora vamos para o nosso tema. Dica número 1. Desenvolva sua identidade nas redes sociais. O que significa isso na prática? É você pesquisar e criar a sua própria identidade. A gente vai saber, a gente sabe que na internet tem muitos tipos de perfis, né? Tem perfis de todo tipo. Tem perfil pessoal, tem perfil de empresas, você tem perfil também de pessoas que trabalham como digital influencer. É uma infinidade de perfis que a gente encontra na internet. Então, nessas pesquisas, tem alguns perfis que a gente segue porque a gente gosta muito e tem outros que a gente não segue porque a gente não curte. E nesse caso, o que eu dou de dica para você é se inspire nos perfis que você gosta mais. O que significa isso na prática? Não é você imitar os outros perfis. Imitação não é legal, tá? Isso é uma dica que eu vou deixar aqui. Imitação não é bacana. O que é legal é você olhar tudo que está sendo feito e extrair o que tem de melhor e levar para você, para o seu perfil. Portanto, essa é a minha dica número 1. Desenvolva a sua identidade sem copiar ninguém. Dica número 2. Foco no seu objetivo. O que você pretende nas redes sociais? Você quer apenas divulgar o seu dia a dia? Ou você quer, de repente, conseguir trabalho como digital influencer? Ou ainda você tem uma empresa e precisa estar presente nas redes sociais? Não importa. Independente de tudo isso, desenvolva a sua marca com foco. Esse foco vai ser muito importante para você, tanto a curto ou a longo prazo, até mesmo para você alcançar os seus objetivos na rede. Porque, como eu falei, pode existir muitos tipos de objetivos, tanto pessoais quanto os de trabalho. E isso você precisa identificar para criar o seu perfil na rede social e ter sucesso. Dica número 3. Essa serve também para as empresas. Personalize a sua marca nas redes sociais. É muito importante que você crie essa identidade da sua marca nas redes sociais. Para que as pessoas, quando vejam, elas logo identifiquem de quem é aquela marca. E isso serve tanto para quem quer trabalhar como modelo, digital influencer, como para as empresas. Porque você vai conseguir fortalecer o seu perfil e criar uma identidade forte para que todo mundo reconheça você nas redes sociais. Dica número 4. Divulgue o seu trabalho nas redes sociais. Para você ficar mais conhecido e as pessoas poderem saber o que você faz da vida, você tem que divulgar o seu trabalho nas redes sociais. Então, invista em muitas fotos de excelente qualidade, vídeos. Utilize as ferramentas que o Instagram oferece. Eu falo aqui do Instagram porque é a ferramenta que eu uso mais. Eu tenho perfil em diversas redes sociais, mas o Instagram, ele é o que mais eu uso atualmente. E em segundo lugar, o YouTube. Então, eu posso dizer a vocês, usem as ferramentas que essas redes sociais oferecem para vocês. E aí, vocês vão conseguir muito mais sucesso nas redes sociais. Dica número 5. Dica número 5. Interaja nas redes sociais. Comente nas publicações de outras pessoas. Principalmente naquelas publicações que você já curte, que você já gosta. Porque isso vai gerar interação. Comente também nos comentários que as pessoas fizerem nas suas fotos e nas suas postagens. Comente, responda. Quando você cria esse relacionamento de responder nas redes sociais, você está interagindo. E isso gera engajamento e traz ajuda, no caso, a trazer mais pessoas para seguir você nas suas redes sociais. Então, gostaram das dicas de hoje? Cinco dicas de marketing digital para você começar a divulgar você mesma ou o seu trabalho nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Lembrem de compartilhar esse vídeo. Porque esse vídeo está com conteúdo muito bacana e é bom a gente divulgar o que é bom. Então, divulguem, compartilhem, comentem, inscrevam-se no nosso canal e ativem o sininho. E muito obrigada por estarem comigo aqui e aguardem os próximos vídeos aqui do canal. Eu sou Fabiana e eu deixo um beijo bem grande aqui para vocês. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.